Malta do aço, já estão aí para mais um vídeo, já lá vamos ao conteúdo principal. Queria-vos só dizer que, para não se esquecerem, que é já sábado, dia 8 deste mês, dezembro de 2018, o sorteio do Punto GT. Está quase, estamos na reta final, estamos na finalíssima, vou deixar na descrição o evento, vamos ter convidados, vamos estar lá a conversar com a malta, trocar uma ideia sobre carros, sobre YouTube, etc, como é que isto se processa, está ali um bom bocado antes do sorteio, depois vamos dar início ao sorteio e esperemos que esteja lá o feliz contemplado, para que possa logo entrar no carro e tal, tudo ali à maneira, senão temos que esperar que o premiado reclame o prémio. Mas, para que é que eu vi aqui, que vocês já viram a capa, uma panela, acabou de chegar, tanto que eu nem estou no Punto GT, isto acabou de chegar por a transportadora, já veio com uma moçazita, que eles andam às mocadas, mas como isto também é para estar debaixo do carro, ele vai com pedras dos esbarnautos, também não faz mal. Eu havia dito, em outros vídeos, que uma das coisas que não ficou acabada, por culpa minha, porque eu dei pressa para acabar o carro, para fazer o track day, foi a linha de escape, tinha a ideia de pôr o cut-out antes da panela final, pôr uma panela do meio nova, fazer uma linha de escape nova. Esta é a panela do meio, 63,5, vai substituir aquela panela que lá está, que eu até creio ser a original, se não é a original, parece, porque está velha, e precisa de ser substituída. Inox, 63,5, vai ficar lá no GT que nem um mimo. Eu já não vou ter tempo para montar esta panela, como vocês sabem, está aí à porta o sorteio, não vai dar tempo, mas é mais uma das coisas que vai na mala do GT para o futuro proprietário, vai a uma casa de escape, tira velha, põe nova, e fica logo com uma panela que não lhe vai dar problemas nos próximos 50 anos, isto inox, isto dura uma vida. Tem uma qualidade bacana, ela foi adquirida no site da Banggood, eu vou deixar na descrição o link, rondou mais ou menos os 35€, também não é muito caro, digamos que está a um preço acessível. Vem ter a casa, vocês podem pedir correio express, pagam logo as taxas todas, vêm ter a casa, não há alfândegas, não há nada, é direitinho. Vica um bocadinho mais caro em termos de portos, mas não têm problemas a ir, tem que levantar, levar a prova de compra, para levar fatores, é uma atrapalhada. Na descrição vou deixar o link disto, vou deixar também o link das minhas plataformas, Facebook, Instagram, sigam o Instagram, tem lá muita coisa que não coloco no YouTube, nem no Facebook. Plataformas de apoio, Patreon, Paypal, etc. Está lá tudo! Fiquem bem, conto com vocês no sábado, para o sorteio do Punto GT, e quem não ganhar, ver o carro, pelo menos uma última vez, no meu canal, porque depois vai para o dono, e o dono depois faz o que vai entender. Volta, fiquem bem, grande abraço, e grande gás!